RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Você sabe o que é um RNA não codificante? Um RNA não codificante, ou abreviado em NC, RNA, é uma molécula de RNA funcional que, na verdade, pula a última etapa e não é traduzido em nenhuma proteína. Ou seja, logo após a transcrição, esse RNA já desempenha qualquer função vital da célula sem a necessidade de ser traduzido. Há muitos exemplos de RNA não codificante, como, por exemplo, o microRNA, o RNA ribossômico, RNA transportador e por aí vai. Comecemos com os microRNAs. Os microRNAs, ou abreviado em MI, RNA, funcionam na regulação transcricional e pós-transcricional da expressão genética. Eles fazem isso pareando as bases com sequências complementares dentro das moléculas do RNA mensageiro, que também pode ser abreviado em RNA-M. Isso, geralmente, resulta no silenciamento do gene, que pode acontecer de duas maneiras. Ou impedindo esse RNA mensageiro de ser traduzido, ou enviando esse RNA mensageiro para degradação. Vamos ver outro exemplo, o RNA ribossômico, que também pode ser abreviado em RNA-R. Você se lembra dos ribossomos? Eles são a maquinaria celular usada para traduzir o RNA mensageiro em proteínas, e são constituídos por um tipo especial de RNA, o RNA ribossômico. Outro tipo de RNA é o RNA-T, ou RNA transportador, cuja função é ser uma molécula adaptadora que carrega os aminoácidos correspondentes aos códons no processo de tradução do RNA mensageiro. Há também o pequeno RNA-Nucleolar, abreviado em SNORNA, uma classe de RNA não-podificante que conduz modificações químicas covalentes, principalmente metilação, que é a adição de grupo metila, e pseudouridilação, que é a adição de um isômero do nucleosídeo uridina no RNA transportador e no RNA ribossômico. Outra classe são os pequenos RNAs nucleares, ou abreviado em SNRNA. Não confunda com o exemplo anterior. Os pequenos RNAs nucleares têm esse nome por causa do comprimento médio dessas moléculas, que é de aproximadamente 150 nucleotídeos, e sua função principal ocorre no núcleo durante o processamento do pré-RNA mensageiro. Também auxiliam na regulação de fatores de transcrição e na manutenção dos telômeros, aquela região onde há uma sequência de nucleotídeos repetitivas no final de uma cromátide, cuja função é proteger a extremidade do cromossomo de se deteriorar durante a replicação. Esse pequeno RNA ainda pode se associar a um conjunto específico de proteínas, formando complexos chamados de SNRNPs, ou pequenas proteínas ribonucleicas nucleares. Um exemplo é o spliceossomo, formado por cinco pequenos RNAs nucleares e mais 150 proteínas, que é responsável pela agregação ou remoção dos intros contidos no RNA mensageiro durante a etapa de modificação pós-transcricional, que ocorre no núcleo de organismos eucariotos. O spliceossomo se liga às sequências específicas na cadeia do RNA pré-mensageiro e realiza reações sequenciais de transesterificação, que agrega o íntron e depois une os dois hexons para formar o RNA mensageiro maduro. Bom, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula! Tchau!